É doído ver o Lídia Rames, prédio que foi o primeiro aeroporto da capital Rio Branco desse jeito, que depois tombado pelo patrimônio histórico, virou centro cultural. Quem é daqui da bachada do aeroporto velho sabe que aqui funcionava aeróbica, dança, aula de dança, aula de taekwondo, jiu-jitsu, aula de violão, teatro, mobilizava a juventude, a terceira idade e, pasmo, o Boca Lom passou quatro anos dizendo que ia reformar isso aqui, fez o abandonado. Nem vigilância tem mais. A política cultural ficou adormecida na gestão atual. Só você vê a Garibaldi Brasil, que atuou rivalizando com os artistas, com a classe cultural. Tentaram contratar uma empresa de churrasquinho para gerir os recursos da Lei Paulo Gustavo, os espaços culturais abandonados, então vamos mudar essa realidade.